Hello, Akers! Como é que vocês estão? Certinho? Ó, gente, mudar é uma coisa que é inevitável. O tempo passa, a gente evolui, ou a gente muda de ideia, é aquela coisa natural, né? Mudar de estilo, mudar de ideia, é uma coisa que acontece na vida, né? E no mundo do pop, os artistas também, né? Ficam lá se reinventando, né? Trazendo novidades, aquela coisa pra dar aquela cativada em fãs novos e também manter estimulados os fãs das antigas, não é mesmo? Mas tem uns artistas que mudam tanto de estilo, assim, né? De visual, de música, e a gente fica até surpreso, né? A gente pensa, quem são esses? O que aconteceu? Por isso que hoje a gente trouxe os oito artistas que mudaram de estilo. Radicalmente, uau! Oito Shakira. Nossa diva colombiana Shakira, Shakira, começou com um estilo bem diferente. Não sei se vocês lembram, mas ela tinha, assim, um lance mais violão e voz, né? Ela com cabelos pretos, bem compridos, assim, né? E cantava em espanhol, não é mesmo? Ela tinha os hits Pies Descarses, depois ela veio com Estou Aqui e Donde Estás Corazone. Oh, man. Em 2001, ela lançou o disco Laundry Service. E aí já deixou aquele negócio de voz e violão de lado e começou a apostar num lance mais pop, mais sensual, mais dançante, que não deixa os quadris mentirem e foi uma coisa que ela manteve até hoje, não é mesmo? Pra abrir essa era nova que a gente ama de paixão, ela veio com Whenever, Wherever. Aham, aquele estouro na época, né? Sucesso, tocava em tudo quanto é lugar. E aí foi um divisor de águas na carreira dela. Ela começou, assim, a ser pop e não deixou mais de ser pop. E ela é tão pop que hoje em dia faz até parceria com Black Eyed Peas, né? Girls Like Me. É isso, Shakira é uma diva eterna. Alright? Alright. Sete, Lorde. Ó, meu, você me respeita, meu, que eu sou do tempo que a Lorde era triste, tá, meu? Essa neozelandesa maravilhosa que se consagrou como um grande nome do pop com 16 anos. Vocês acreditam? Em 2013, ela lançou Pure Harrowing, que trazia, né, o maravilhoso single Royals, que deixou ela, assim, né, tocando em tudo quanto é lugar no mundo inteiro. E aí ela tinha aquele visual mais gótico, né, mais cores pretas, né, uma coisa mais dark, né, mais obscura, né, o cabelão e tal. E aí em 2017, ela chegou com Melodrama e deu um upgrade no visual gótico, que não era tão gótico. Ficou um pouco mais com cores. Uma sugestão, assim, de vinho, uma coisa vermelha, um bordô, mas, assim, sem perder, né, aquela intensidade de Lorde. Em Solar Power, que tá pra chegar aí, não foi lançada ainda, a Lorde tá apostando mais em cores alegres, né, uma coisa mais verão, né, um pezinho ali no Woodstock. Fora isso, ela colocou o popô pra jogo, gente, olha essa capa. Ela disse que se inspirou pra fazer esse álbum aí numa viagem que ela fez pra Antártida, em 2019. Então as letras aí tem essa viagem, uma coisa assim, mais uma reflexão, né, profunda, inclusive, com as mudanças que estão rolando no mundo, pelo impacto, né, do aquecimento global, etc. 6. Taylor Swift. Ah, a T-T começou a carreira ali com o estilo dela, né, tudo maravilhosa, girly, né, bem bem garotinha, né, cabelos cachados, country, botas e tal, né, etc. Uma coisa mais romântica, né, e aquele hino maravilhoso Love Story. Em 2012, ela lançou o disco Red, e aí foi uma mudança meio que radical pra quem curtia ela, assim, desde o começo, né, tanto no som quanto no visual, né, ela foi uma coisa mais pop dançante, foi sim. 1989, foi lançado em 2014, e tinha lá os singles Incredibles Shake It Off, Bad Blood e Blank Space. E aí, né, foi de vez que ela começou, assim, a realmente ser considerada uma diva do pop, né, que trazia aquelas apresentações maravilhosas, estrondosas, apoteóticas, incredible. Depois disso, ela veio com uma era mais dark, né, em Reputation de 2017. Depois, ela ficou um pouco mais alegre e colorida lá em 2019 com Lover, e mais recentemente, a T-T deu aquela apostada numa coisa mais intimista, né, um estilo meio mais folk, né, com parcerias inusitadas e tal, né, folklore, incredible, evermore, oh my god. E ela se reinventando mais uma vez. Go, T-T, go. 5. Katy Perry. A catupiry tem eras marcantes, assim, né, que ela foi mudando de estilo mesmo. Lá no começo de carreira, ela cantava a música gospel, e lançou o primeiro disco em 2001, com o nome ainda de Katie Hudson. Depois disso, veio uma virada, assim, completa, e aí que ela realmente alavancou pro sucesso. Uma rockstar pin-up, que atendia pelo nome de Katy Perry. Aquela, lembra? Que beijou a garota e gostou? Pois é. O disco One of the Boys, de 2008. Uma outra virada na carreira da Katy foi quando ela começou a realmente apostar no pop ali, né, umas batidas mais marcantes, uma coisa assim, mais tal, né, um visual todo, todo, com o Teenage Dream em 2010. Foi aí que aquele cabelinho preto com franjinha começou a chegar com umas roupas mais icônicas, uma coisa com cor de doce, né, e aquela peruca azul, né, que foi bem marcante da era California Girls. Ainda teve a era Prism, que é a Katy com uma pegada mais rocker, mais do rock and roll, sabe? Ela voltou a ter os cabelos pretos, mas passou um tempo, virou tudo um arco-íris, porque ela voltou a usar a peruca colorida. Mas a maior mudança de todas foi na era Witness, que a Katy cortou o cabelo bem curtinho e começou a ser mais experimental nas músicas ali. Hoje em dia ela tá loira, ela manteve aquele estilo divertido, e como ela mesma define, o disco Smile é uma mistura de Teenage Dream e Prism, com o Billie Eilish. Foi a última mudança de estilo que estremeceu o mundo do pop, assim, inegavelmente, né? BB Power, Billie Eilish, Incredible. Em 2016, quando ela lançou o primeiro single, Ocean Eyes, ela tinha um estilo bem alternativo, assim, né? Ela fugia dos padrões clássicos porque ela queria evitar a objetificação do corpo feminino. E aí saiu o primeiro disco, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? E aí o visual da Billie começou a chamar atenção no que era uma coisa genderless, sem gênero. E aí ela usava roupa oversized, né, aquelas cabanhas mais largas e tal, correntes, moletons, tênis, aquela coisa, né, sobreposição de cores e roupas, que era uma coisa bem hip-hop dos anos 80, anos 90. E o cabelo dela era bem marcante também, com aquele verde ácido, assim, na raiz, e o resto era preto. Não, fora o som cheio de personalidade, né, uma produção impecável do irmão dela, o Finhas, que traz barulhinhos, traz arranjos melódicos, traz batidas contagiantes e a voz incredible de Billie Eilish, né? É só ouvir os singles. Se você não conhece, confere lá, Bad Guy, Bury Your Friend e All The Good Girls Go To Hell. E aí você vai saber do que eu tô falando. Ó, a Billie sempre deixou claro que ela usava essas roupas mais largas e tal, esse estilo diferente, porque ela se sentia constrangida com a aparência dela. E como ela era adolescente, ela não queria ser hipersexualizada, sabe? E aí, recentemente, ela se tornou maior de idade e passou por uma transição de estilo ali, bem radical, pra quem acompanha ela desde o comecinho. Ela deixou o cabelo totalmente loiro e fez ali um ensaio maravilhoso pra revista Vogue, que ela tá até de lingerie. A Billie tá quase lançando o disco novo, né? O Happier Than Ever, que vai provavelmente manter esse estilo aí que ela já apresentou pro mundo. E a gente já teve um gostinho aí com os dois singles, né? My Power e Lost Cause. Yes, Avril Lavigne. Essa diva aí que dorme no formol, né? Porque não é possível, essa bolsa não envelhece, gente. É a Eterna Skater Girl, né? E ela tinha aquele estilinho lá, pop punk, no começo de carreira, né? Com o disco de estreia, né? De 2001, Let Go, que era ela meio rebelde e tal, né? E tinha lá as músicas Complicated, Skater Boy, Losing Grip, maravilhosa. A primeira transição veio em 2007 com o disco The Best Damn Thing e o single Girlfriend. E aí o estilinho dela, pop punk, meio revoltada, passou a ser mais rosa, né? Uma coisa mais salto alto e tal, mais dançante. Mas teve uma outra virada ainda mais radical com o single Hello Kitty, que ela chegou surpreendendo todo mundo e apareceu lá toda fofa, toda colorida, toda kawaii. O disco mais recente dela é de 2019, né? O Head Above Water. E a Avril foi pra um caminho mais espiritual, assim, nas composições, que tá voltando aos poucos aquele estilo lá de Skater Girl, uma coisa mais guitarra e tal. E olha ela aí nesse vídeo recente que foi postado lá no app vizinho, ela com o skate do Tony Hawk. Pois é, ele tá filmando ela andar. Gente, mas o que que é isso? Não é possível. Gente, parece que ela voltou pra 2001 faz 20 anos. Parece que é a mesma pessoa. Miley Cyrus. Ó, a Miley é um grande exemplo de mudança radical mesmo, né? E foi até difícil pros fãs que acompanhavam ela desde a época de Hannah Montana, né? Da Disney, a começar a entender que a Miley tinha crescido e que ela tava fazendo outras coisas. A carreira dela era meio que mais focada pra um público mais infantil, mais simples. Inclusive nas músicas dela, ela trazia, né? O estilo da Hannah Montana tava lá e ela cantando. Mas aí em 2012, ela aproveitou que fez um gesto maravilhoso e realmente mudou radicalmente de estilo. Ela fez uma doação de cabelo pra uma instituição que luta contra o câncer. E aí ela passou a tesoura e aproveitou pra se afastar de vez da imagem da Hannah Montana. E como só o visual não é suficiente pra dona Miley, em 2013 ela chegou com a era bangers. E aí o bicho pegou. Chegou destruindo tudo com wrecking ball, entendeu? Derrubou o que tinha na frente e causou com we can't stop. We won't stop. Obviamente que né, quando muda muito assim, né? Alguns fãs do começo meio que se assustam, deixam pra lá, saem fora. E ela começa a conquistar novos fãs. Ela começou a renovar a base de fãs dela. Normal, acontece com qualquer artista que muda radicalmente de estilo ali. Tá tudo bem, tá tudo certo, sucesso pra todo mundo. Mas foi essa mudança que permitiu que ela realmente entrasse no mundo do pop assim e fosse marcante na geração dela. Depois ela passou por uma vibe mais riponga, né? Uma coisa mais assim, tal, meio que saco cheio de polêmica. Com Younger Now de 2017. E atualmente ela tá no estilo mais rock anos 80. Uma coisa com mullet, entendeu? Uma coisa dançante. E chegou com o disco maravilhoso Classic Hearts. BTS. Esses boys incríveis que fazem sucesso no mundo inteiro. Tão sempre trazendo ali músicas impecáveis, né? Visuais maravilhosos. A performance deles é sempre incrível. Mas assim, nem sempre eles foram esse pop do jeito que a gente conhece hoje. Não, não, não. Era bem diferente lá no começo de carreira, viu? Lá em 2013, no debut deles na era No More Dream, eles tinham um visual mais underground. Uma coisa mais rebelde, né? Os bantan com óculos escuros, corrente, cara de mal. Uma coisa meio hip hop até. Aí no ano seguinte, em 2014, eles chegaram com School Love Affair. Que trazia uma coisa mais romântica, mais emo até. Depois veio The Most Beautiful Moment in Life de 2015. Que trazia uma coisa mais performática deles. E aí em 2016, eles chegaram com Winds. E aí sim, se apresentaram como a gente conhece eles hoje, entendeu? Estrelas do pop. Oh my God. Em 2018, eles chegaram com a trilogia Love Yourself. Que tinha uns hits mais alegres, né? Que começaram a usar os cabelos coloridos, mais coreografia. Uma coisa assim, mais produzidona mesmo. Com os singles que a gente já conhece hoje, né? O DNA Idol. Depois veio Map of the Soul Persona de 2019. E Map of the Soul 7 de 2020. Que tinham sucessos maravilhosos lá de Boy In Love, On e Black Swan. Que mistura ali um pop com arte pura. Oh my God. E agora a gente tá na era B, que é um pouco mais intimista. Mas já trouxe assim um single internacional. Eles cantando em inglês. Dynamite Incredible. E a gente tá esperando assim as novidades da era Butter. Uhum, o que será que vem por aí? A gente só tem certeza que o BTS vai vir mais pop ainda e fashionista. Porque eles tem estilos, ok? O que será que eles vão aprontar, gente? Tô ansioso. E aí, vocês maravilhosos. Vocês curtiram essas mudanças incríveis dos artistas? A gente fica até surpreso, né? Fala, nossa, nem lembrava. Tem gente que nem conhece a Shakira naquela época que ela só tocava violão. Pois é, gente. Uma coisa louca. Escreve nos comentários aí. Vamos conversar, tá bom? E aí, você sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. E aí, você sabe, né?